E aí, bom dia meus amigos. O pessoal aqui tá em dúvida, eu não sei o tamanho das carretas no Brasil, mas o pessoal pergunta, pô, parece que o caminhão aí é mais alto nos Estados Unidos. Se é mais alto, como é que eu faço pra subir? Quem é baixinho, né? Aqui, eu tenho um 84 de altura, eu vou fazer a basear aqui, ó. Aqui é um 84, então na janela aqui deve estar com dois metros de altura. Pra subir no caminhão, lógico. Abriu a porta, você pode ver que tem dois degraus. E o barato aqui, o que eu tô fazendo, a companhia te ensina a fazer isso pra evitar acidente. E já tem motorista que conseguiu cair da escada aqui do caminhão. Tá? Primeiro pé, aqui ó. Você segura a sua mão aqui, primeira, primeiro embalo. Vou trocar a mão do celular. O pé no segundo degrau. E você apoia aqui do lado do volante. Esse que é o que você faz aqui, você sobe, realmente você apoia com as duas mãos pra subir no caminhão. Tanto nesse lugar aqui pra segurar o lado do banco. Entendeu? E o segundo aqui. Aí você sobe tranquilamente. E fecha a porta. Ok? Então tá aqui. Vamos dar uma parada aqui. Tchau.